A evolução do aglomerado para o MDP é tão grandiosa quanto a evolução dos celulares analógicos para os smartphones. E quando comparado ao MDF, o MDP também tem algumas vantagens. A vantagem do MDP é que ele é mais resistente ao arranque de parafuso do que o MDF. Ele empena menos com o MDF porque ele tem três camadas e não uma só. Ele é mais resistente à umidade que o MDF e a grande vantagem é o preço. Ele é mais barato que o MDF porque o seu processo de fabricação é mais barato. E o MDF é feito de fibra de madeira. Então você precisa desfibrar a madeira, que é o mesmo processo do papel, para você aglutinar isso novamente com cola e fazer um painel. Por que ele é mais caro? Porque ele usa muito mais energia. Nós temos um motor aqui na fábrica que tem 10 mil cavalos só para desfibrar a madeira. Se você tem um móvel plano, você vai usar o MDP. Se você tem um produto que necessite ser usinado, você vai usar o MDF. E aí Obrigado.